Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian e no vídeo de hoje eu vou estar gravando aqui para vocês o vídeo do meu salão, a organização, vou estar repondo produtos que chegaram ontem, tirando frascos vazios, dando aquela organização, que como alguns daqui já sabem, eu trabalho na escola e trabalho aqui no meu salão. E como hoje é sexta-feira, hoje a gente está aqui na parte da manhã, porque é a tarde eu trabalho na escola, mas amanhã de manhã eu vou estar aqui trabalhando e vou ver se eu gravo um vídeo para vocês aqui atendendo uma cliente, não sei, vamos ver como que vai ficar, tá bom? Porque às vezes as pessoas não querem, né? Mas eu vou estar organizando, vou estar limpando, repondo produtos e tirando os vidros vazios, né? Tá bom? Olhando e verificando a data de validade, porque a gente não pode deixar, né? Tá bom? Fica aí comigo ligadinho, tá bom? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E é isso aí E é isso aí, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!